Olha bem pra esse gráfico, mano. Padrão de jogo do Ibis, 5-2-1-2. Depois que a gente usou essa formação, aliás, usamos só em um único jogo, o time começou a dar um pouquinho. Nem que seja isso aqui, ó. Uma beiradinha de esperança pra gente. Perdíamos por 2x0 da Lusa, a gente buscou 2x2 e somamos do segundo ponto na divisão de acesso à quinta divisão do brasileiro. Mesmo com esse empate ali, a gente não sai da lanterna ao lado do Maricá. Somos os dois únicos times a não vencer um jogo sequer e olha que a gente já tá na sétima rodada. Mas vamos continuar acreditando porque a gente vai fazer do Ibis um dia um time gigante. Isso se a gente não for demitido antes. Até o momento, olha só, tá a mãozinha pra baixo, mano. A gente já tá sinal laranja ali no comando do Ibis. Então, é vencer ou vencer. Eu ainda confesso que, mano, tem um pouquinho de esperança. E vocês aí? Deixem nos comentários que eu quero saber. Será que a gente ainda é capaz de permanecer no Ibis? Dar uma volta por cima e levar esse time ao topo do futebol mundial? Nem que seja daqui a 50 temporadas. Comenta aqui embaixo, deixa o like se tá curtindo a série. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram e vamos lá, né, véi? Vamos vencer. Jogo contra a Luverdense. Bola tá rolando. O time dele está com 16 pontos e a gente só tem 2. Aí o Fernandão, a gente permanece na nossa tática aí com 5 mais a defesa, né? 3 zagueiros mais os 2 laterais. E deu mais certo contra a portuguesa. A tabela ali é maneira. Bola cruzada. Vai pintar. De que jeito? Defesa já tira. Bola invertida ali. A gente domina tranquilo. Já vamos pensar na jogada. E tá na boa no Kelvin. Ele tentou no Salamed. Ela não passa. Luverdense vem pro contra. Pro contra-ataque. E a gente vem fechando pra não dar nem sopa pro azar. Bola na entrada da área, hein? Vão experimentar. Chegou, tocou. De tabela. Bomba. Danilo. Danilão. Pega a primeira. Olha que tem cruzamento aí no escanteio. Tirou Diego em cima da linha. Essa bola sem não se ir pra fora, hein? Mas o contra-ataque é todo nosso. O Fernandão que é o nosso carecation. O carequinha artilheiro calvo goleador. Recebeu mais uma. E ele vem pra linha de fundo. Acabou que a gente mudou as numerações. Ele tá com a número 4, mano. Tão tirando o nosso carequinha. Foco na missão, Fernandão. Tentou o passe ali. Errou, cara. Ele tá bolado com essa número 4. Eu não poderia ter feito isso com ele. Bola sobra no Ozeias. Tem outra falta. Segue vantagem aí pro Ives. Bola no Diego. Tem aproximação. Toma ali bola, Guilherme. Já domina e chama. É na tabela com o Xará. Guilherme pessoa pro Fernandão. Fernandão não tá acertando uma, mano. Uma. Marco a hora. Ih! Deu ruim. Vai dar ruim nesse... Nossa! Devolveu já. Aí tá de brincadeira. Os caras tabelam também na maior facilidade do planeta, cara. No verdense 1x0. Vamos inverter a jogada, véi. Se não tem espaço por ali, a gente manda pro outro lado. Fernandão tá encostando. Aí também tem o Lucas Matheus. Vai, Fernandão. Vai, Fernandão. Toma ali bola. Vamos, meu carequinha. Capricha nessa. Na linha de fundo. Opa! Pode pintar um vermelho. Ele já veio de amarelo. Arrê, mano. Boa jogada aí do nosso coroinha. Eu tô falando que ele é coroa, mano. Mas eu também tô ficando calvo, véi. Eu vou fazer implante esse ano e é sério. Me sigam lá no Instagram pra vocês conferirem. Bola fechada direta. Ozeias! Um dia eu vou tirar o boneco no vídeo. Vocês vão ver, mano. Eu tô bem calvo também. Eu não posso falar aí do Fernandão, não. A gente tem condição de buscar o empate, véi. A gente tem, mano. Olha aí. O desarme tá melhorando. A gente tá sabendo tirar melhor a bola. Porém, a gente erra uns passes bem idiotas como esse. Que dá o segundo gol pra Luverdense. Ai, total culpa. Mano, culpa total minha. Mas Luverdense aí pra linha de fundo. Toque pra dentro da área. Vamos meter o terceiro gol. Bateu ali. Tiago tira. Mas volta com a Luverdense. Boa, Danilão. Salvou mais uma. E pode ser agora a ligação do contra-ataque. Salamed. Escapou. Já tem opção. Vamos inverter ela. Na moral, véi. Na moralzinha mesmo. Mateuzinho pro Diego. Vamos, Mateuzinho. Passa. Toma ali. Bola. Nas costas da marcação. É agora. Vai, mano. Aí sim a gente cria no contra-ataque. O time chega na área. Diego. Prepara. Rola na entrada dela. Guilherme. Voltou ela na boa pro Matheus. Batemos forte. E se liga no Ítalo. Cara, nossa. Passou fácil. Igual um trator. Bolou. Rolou. Batida, Danilo. Danilão. Vai. Chega. Domina Matheus. Dele pro Matheusinho. Aí o Salamed. Pra girar bonito. Ai, mano. Na hora da batida. Volta de novo com o Ibizão. Vai na boa. Salamed. No travessão. Rebote. Rede. Tem bola na rede. Tem gol do Ibiz. Ainda dá tempo. Ainda tem jogo. Ainda tem possibilidade. Esse time vai melhorar, cara. A gente precisa de um pouquinho mais de paciência da diretoria. Eu sei que tá difícil. A gente não venceu nenhuma. Mas aos poucos, né? Contra a Portuguesa. Agora contra a Luverdense. A gente já não foi goleado. E fez gol, né? Deu uma melhorada. A gente já não deu tempo pra gente ter uma única jogada aí pra buscar o empate. 2x1 pra Luverdense. Cruzem os dedos pra gente não ser demitido do Ibiz. Confiante, hein, mano? Zincarando agora o time do Linense. E vamos ver o que a gente tem. O Oliveira. O Oliveira tá morto, mano. Como que ele ainda tá cansado, mano? A gente deixou... Ah, ele tá muito satisfeito no time. Ele não tá querendo jogar ali no ataque, né? A gente vai ter que deixar ele mais como meia. Mas ali fica muito recuado, mano. Tá aí, ó. Tá aí o nosso time montadinho. Pra ninguém tá insatisfeito. E a gente vê se vai dar certo ou não. Agora tá completo. É isso, rapaziada. Jogo contra o Linense. Pode ser o último caso a gente não vença. O jogo é fora de casa. É no Gilbertão, o estádio do Linense. E a gente vai de branco. Eles vão com o uniforme titular deles. Já tem tabela. Já tem bola chegando. Chegando. Ah, velho. O Danilo engoliu. Como? Como toma um gol desse? Será que teve desvio na hora do chute? Vamos ver. Nada. Nada de desvio. Ah, uma bola totalmente defensável. E não foi forte, ó. Não foi um chute forte. O Danilo deve ter escorregado. Só pode. O Linense chegou. Dominou. Bateu. Guardou. 2 a 0. 17 minutos. Salamed vem buscar o jogo aí com o Fabrício. Vai, Oliveira. Vai, time. Passagem do nosso latéu. O Diego dominou. Tem que olhar ela na nossa. Nossa, que cruzamento. Diego. Excelente desarme. Bola para o Salamed. Já estica lá no Fernandão. Vamos, meu pivô. Dá até para experimentar. Preferiu o toque no Oliveira dentro da área. Ele carrega. Olhou para o meio. Bateu direto. Era o cruzamento que eu tentei. Mas vai quem cobriu o goleiro. Segundo tempo, cara. É hora de mexer. Vamos meter o Kelvin por ali. Eu vou botar o Fernandão de centro. O Salamed de centro avante mesmo. Ele não querendo jogar por ali. E vamos sacar o Fernandão e colocar o Matuque. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Sobre o Salamed, cara. É, a posição aí de atacante pela direita nenhuma agrada o cara. Linense de novo. Dentro da área. Fintou fácil. Tocou para o meio. A gente está pressionando. Eles conseguem girar e chutar. Passa Matuque. Dispara. É agora. Salamed. 1, 2. Matuque de novo. Boa. Ah, vai, mano. Vai. Não perdi essa. Não perdi essa. Rolou para trás. Bola na rede. Bola na rede. É gol do Ibis. É, gol do Kelvin, mano. É ele mesmo. A gente não está dando moral. A gente está buscando. A gente não está desacreditando das jogadas. Aí, ó. Apareceu livre na jogadaça. Salamed e Matuque. Mais um desarme. Bota aí no chão de novo. Salamed. Isso, cara. A bola tem que passar por ele sempre. Aí o Matuque. Ui. Já deixou no chão na saudade. Vem. Vem. Ah, Matuque. Eram duas opções. Se passasse para qualquer um dos dois ali, ó. A gente ia ficar muito de boa. Correu para a linha de fundo. Tá, Belô chegou dentro da área. Vai bater dali, Danilo. Esse canteio. Vamos tirar. Tiramos. E agora, mano. Dá mais um contra-ataque agora. É agora. Ah, ele acabou. Ele acabou o jogo. Na hora do nosso contra-ataque, não tinha ninguém marcando o Kelvin. Segue a pressão absurda. A gente vai dar entrevista aqui para tentar ter um pouquinho de moral ainda e não ser demitido tanto. Olha só. Moral insatisfeito. A diretoria do Ibs está insatisfeita com o nosso rendimento. O Ibs não consegue assegurar uma vitória. Vamos surpreender nossos oponentes. Vamos dar uma elevada ali. Como a partida de hoje afetará a confiança dos jogadores. Nossa confiança segue firme, mano. Para elevar mais. Como você explica a incapacidade do time de conseguir empatar. Podemos e devemos jogar melhor. A gente já conseguiu ali, ó. Uma moral contente. Valeu a pena. Tivemos oferta e recusamos aí do Kelvin também, mano. O Autos demonstrou interesse no Rosivaldo. Esse sim a gente pode negociar. Porque a gente já tem vários pontas direitas. Ele vale 550. Oferta de 590. Ah, vamos aceitar. Tem oferta também do Fernandão. A gente vai mudar a numeração dele. Está ridículo. 4. Uma oferta, mano. Eita. Está maluco, velho. Não, já aceitaram. Transferência aceita, mano. Eu acho que... Tipo, os caras pagaram a multa. É isso mesmo. O Anzul está querendo o Lucas Gabriel. Nosso goleiro reserva. Ah, ele vale 700. A oferta é 920. Está fechado. Meia esquerda aí da nossa base. Segue evoluindo bastante. Ele já tem 60 de overall. E pode chegar até 84. No momento, velho. Estou pensando. Eu acho que eu vou negociar. Vamos trazer ele para o time. É o meia esquerda. Mas ele também pode atuar como MC. E meia esquerda a gente já tem o Oliveira, né. Então vamos puxar ele para o time. E fazer o seguinte. Botar ele de titular no lugar do Fabrício. Olhando aqui nossa base. Aliás, o nosso olheiro da base. Até o momento não tem ninguém tão interessante. Então seguimos buscando mais. E aqui já vamos deixar dia de descanso no pré e no pós-jogo. E o treino, mano. A gente estava só treino. Mas agora vamos. Treino intercalado. A gente não vai forçar tanto o nosso time. Olha, o Rentistas já está de olho no Bruno Cabral. Eita. 2.650.000 para o moleque que acabou de ser chamado para a nossa base. Mano, vamos fazer o seguinte. Ele é muito bom. A gente puxou ele para o time titular. Ele vale 2.400. A oferta está em 2.650.000. Vamos pedir algo bem alto. Vai que a gente consegue. Vou pedir 1.100.000 a mais, cara. Ele vale 2.400.000. A gente vai pedir 3.500.000. Ah, será que vão topar? Ó, mandaram uma de 2.850.000. Rejeitar, mano. Rejeitar, rejeito. Se não for isso, eu não quero. É, e deixaram. Eles vão pensar. Provavelmente vão voltar com uma outra oferta. Tem oferta aí para o Elmir. 1.250.000.000. Volante, ele vale 950.000. A gente está vendendo. Vamos fazer uma reformulação nesse elenco. Volante Roberto também é um overall muito baixo. 520.000. Ele vale 400.000. A gente topa. E o Fernandão realmente está de saída para o Boston River. A gente não conseguiu segurar ele. Pagaram a multa. A oferta é para o goleiro Danilo. A gente só tem ele por enquanto até achar um da base. A gente recusa. Mais uma atualização aí de olheiros antes do próximo jogo. Tem alguns aí, mano, que apareceram agora. Mas, velho, o Afonso Garcia aí é um dos melhores. Se não o melhor. Não apareceu ninguém bom. Ninguém. Deixa quieto por enquanto E ó, o Cabral vai ter que ficar um pouquinho à frente Como o M.E.E A única forma dele não ficar insatisfeito E o elenco ficou dessa forma agora Com dois caras da base O Cabral e mais o Ahmed Aliás, e também, cara, mano A gente tem o Oliveira, né O Ahmed, ele veio depois Temos aí no banco o Matuk e o Kelvin também Como o Fernandão tá indo embora A gente pode tentar botar um outro cara aí já pra entrosar O Everton Bala é o cara, né É o centroavante Vamos com ele então Tá aí, moleque da base Bruno Cabral Esperança Ir pro meio campo e fazer algumas tabelas com o Oliveira Jogo em casa contra o Afogados O time que a gente jogou aí no Campeonato Pernambucano Vamos ver se sai finalmente essa primeira vitória aí na divisão de acesso E que a gente não caia pra sexta divisão do Campeonato Brasileiro Olha aí a tabela, eles chegam Batem, Danilo Defesaça do Danilo Já toca ali com o Ahmed jogando pela ponta direita Ele tá gostando daquele setor A gente vai usando ali E bola sobra Ainda o Ibis Olha o Oliveira Esperou a tabela É os moleques chegando Bota lá dentro Ele saiu da base E faz o primeiro pro Ibis Quem sabe hoje Já tivemos oferta Recusamos 2.850.000 Mas ficamos com o Bruno Cabral E ele faz um a zero Quem sabe hoje Agora Nesse exato momento Nessa partida Sai a primeira vitória do Ibis Time briga Mas a bola sobra no Afogados Quase desafoga Contra-ataque do Afogados Tem jogada ali A gente volta a marcação Ah, tomou, velho Danilo que defesa Sobra ainda O Afogados Vai bater pro gol Tira o Diego Danilo Pega Pega e solta, mano No pé do atacante Gol do Afogados Olha o que acontece, mano Bola ia pro Danilo O Diego Tocou o Diego E ela voltou de novo No atacante E ele, ó Pegou E bateu pro gol Sem mexer Bola tá rolando aí Pro segundo tempo Oliveira com ela Quem aproxima é o Bruno Cabral Passe não foi pra ele Mas agora foi Vai limpa Boa, moleque Rabiscou ali tirando Vai marcação Oliveira Tava ali passando, velho Contra-ataque do Afogados Eles descem com quatro jogadores A gente tem quatro Tá no mano a mano Batida pra Danilo defender Mas vem cobrança de escanteio Na segunda trave Tiramos Bota ela no chão Lucas Matheus Aí o Camisa 10 Achou o Oliveira Vamos buscar o lançamento Pro Bruno Cabral Os dois garotos da base Já vão incendiando o jogo Bruno Cabral Caprichou Mandou Segunda trave Volta ainda com o Ibis Pro meio da bagunça Tira a defesa Outra bola pro Afogados Jogo fica movimentado É lá e cá Duas equipes precisando E muito da vitória A gente volta A marcação Vamos lá Vamos chegar no bote certo Ele rabisca Ele tenta A tabelinha da bola Oliveira Oliveira Limpou O Afogados veio E fez dois a um E viraram o jogo Dois a um Mano Olha aí a tabelinha No mano a mano O cara Fintou Rolou Gol aberto Danilo caiu Pro outro lado ainda Everton Bala Tomou Tocou no Guilherme Fintou Bonito Boa Guilherme Boa Guilherme Agora 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 Guilherme Espalma Gabriel Era a bola Do empate Mas vamos que a gente Tem escanteio E tem bola Mano Capricha Levanta Na mão Do goleiro E mano Só uma correção Na verdade O gol não foi Do nosso moleque da base O Bruno Cabral Eu tava viajando O Everton Bala Que a gente colocou De centroavante Foi quem fez O nosso gol 1x0 Até a virada Do afogados E olha a classificação Ah mano Lá na primeira posição O Água Santa Luverdense Segundo Juventude De Samas E a Lusa Estão garantindo A vaga No playoff De mata-mata Do grupo A Já que no B No A Aliás No B É o nosso No A O Galvez O Lemense Marcílio Dias E o Desportes Ferro Desportiva Ferroviária Estão classificados Também Até agora Ainda tem muito jogo Vamos lá Que o Ibis Tem dois pontos É o único time Nesse momento A não vencer Nenhum jogo Tanto lá no grupo A Quanto aqui no grupo B Temos mais algumas propostas Mas um momento Eu não quero ver Nenhuma Sinceramente Não vão responder Nenhuma A diretoria Mandou um e-mail Pra gente Pressionando Conforme discutimos No começo Da temporada Expandir a nossa marca Era importante E no momento A gente não tá fazendo Nada disso E tamo no risco Olha que o próximo jogo Mano É justamente Contra o Vice Lanterna E se a gente não for demitido A gente vai vencer Mano Eu espero Tamo junto sempre E até o próximo episódio Tchau